Olá meu amigo, minha amiga cliente, vou apresentar para vocês aqui o nosso cliente que a gente acabou de fazer um serviço que nós acabamos de executar que nós fizemos 4 infraestruturas de tubulação frigorígena e dreno para o equipamento da LG, uma provável penta split Bom, aqui a gente está no primeiro cômodo, na sala, vou dar um 360 aqui para vocês Bom, aqui nós fizemos, passamos a tubulação frigorígena e o dreno aqui, já para o pedreiro encanador já comprar no ralo Vou apresentar para vocês aqui, agora a primeira suíte, tentando aqui, a galera do gesto já está aqui, dando já para os finais Aqui vai ficar o segundo equipamento de 7 ou 9 mil BTUs, aqui já está passada a tubulação frigorígena e dreno Agora eu vou mostrar para vocês aqui, a segunda suíte, onde está aqui, aqui é onde recebeu todas as 4 infraestruturas Então essa infraestrutura aqui, em especial, nós não utilizamos caixa de inspeção ou caixa de passagem Porque nesse espaço aqui, existe um pilar, a parte estrutural que é o dreno Então a gente fechou aqui a tubulação ancorada, porque aqui, depois que nós instalarmos o equipamento O GC vai vir aqui fazer uma boneca para tampar a descida da tubulação Está aqui passando as 4 infraestruturas, e logo aqui a gente vai, ficou onde o espaço vai ficar a área técnica Então aqui, já repousou as tubulações, aqui é uma máquina 4 split do vizinho Agora eu vou mostrar para vocês aqui o último cômodo Agora que a gente chegou na quarta suíte, terceira suíte, perdão Último cômodo, aqui ficou a caixa de passagem, que a gente conseguiu nutir por ser a operaria E aqui já está a parte do venda Nós não damos o acabamento, porque o cliente já tem o GC E a parte de acabamento já, que incluiu na obra, no pacote da obra Mas é isso aí, você que tem um serviço Você que tem um apartamento, tem uma casa, tem uma empresa Que precisa de serviço de infraestrutura E de instalação de equipamento de ar-condicionado Entre em contato com a gente na Infratec Nosso WhatsApp é 11 98206 3403 Ou pelo e-mail servicos-infratec-bol.com.br O seu condicionador de ar é com a Infratec Um grande abraço